Eu prometo um par de botelhas de água no stage para os músicos. Eu me chamo de mamãe, a mamãe João. Então, eu estava em casa, em um cerro, em uma uma. Uma uma, banei. Então, eu vou para o uau, pronto e para, eu fui aos quartos, depois eu vou para o uau, uma uma ceita para sobra, nós vamos para o uau, não vamos para o uau, mas eu falei para mim e eu falei para mim, eu falei para o uau, e eu falei para o uau. Eu falei para o uau, porque eu falei para o uau, E a gente vai ouvir isso. E um bom processo. Um bom desafio que você vai nos fazer. E o que você vai nos fazer. Agora como eu quero ver o que é mais grande. Eu não tenho mais de um processo aqui porque eu não falo, mas ela faz alguma coisa muito importante para mim. Ela faz uma força. Ela faz uma guia. Ela faz uma coisa importante para mim. E eu vou trabalhar aqui. e me doutou na redondação. Então, minha filha está chamada minha negrita, não? Minha filha está chamada minha negrita, mas ela está chamada minha filha. Sou papo e eu digo que tem um silêncio que é chamada minha negrita. Minha filha está chamada minha negrita, sabe de onde eu vou te pedir, e eu digo que sabe a direção que eu tenho que fazer. Mas eu sempre vou curar o coração, o coração sabe meu. Glória boa curva, tem respeito boa curva, você se a bom mês não tem dinheiro, quem sim? Estima que eu tenho o coração, negrita, mas eu não lembro a bom mês, não tenho nenhum amor com o teu pai e seu. Conta de um de dez negrita, prometo dá-lo muito, mas se vai contar, a tua gente que dá-lo vai ver. Pártilo que eu tenho. Pártilo que eu tenho. Pártilo que eu tenho. Más que tá tiqui. Vou dar a minha amigo para a vida. A televisão, seja orgulhoso. A cultura, o idioma, e digo história. Pártilo que eu tenho. E não sei se não tinha que sair. E eu não sei. A tuvenem a visita-nos na minha vida e tá com a direção. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL